E aí galera, beleza? Deixas tutores aqui com mais um vídeo E hoje eu vou ensinar, como vocês podem estar vendo aí no título aí embaixo do vídeo É como baixar e ensinar o Payday 1 Primeiro você vai ter que precisar de dois programas Um é o Torrent, que ele serve pra baixar o jogo E o outro que é o Diamond Tools Aqui ó, Diamond Tools Ele serve pra montar uma imagem ISO Deixa eu abrir ele Pronto Se vocês não viram o meu vídeo anterior Eu ensinei a conversar e instalar o Call of Juarez Gunslinger Beleza? Bom Deixa eu desculpar isso aqui Pera aí Depois de você ter baixado esses dois programas, que é o Torrent e o Diamond Tools Vocês Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Pra você baixar o Torrent e o Diamond Tools Beleza? E eu também vou deixar aí o link do jogo pra você baixar Ele é leve, ele só peça 3 GB, isso não é muito não E pra você baixar ele Você vai vir pra essa página que eu pus aí na descrição Você vai abaixar um pouco e vai ter esse negócio escrito Get These Torrents Você vai clicar uma vez Você vai iniciar Clicar em iniciar o aplicativo No meu apareceu esta mensagem Porque eu já baixei ele No seu não vai aparecer Vai começar a fazer o download automaticamente Demorou aqui mais ou menos uns 39 minutos pra baixar Porque minha internet é de 15 MB Bom, depois de você ter baixado e feito tudo aí Terminar de baixar ele Você vai aparecer essa mensagem aqui ó Enviando Quer dizer que já terminou o download Aí você vai dar um duplo clique nele E isso vai vir aqui ó Nessa imagem Nesse símbolo Nesse RLD Você pode ver que tem o símbolo do Daimon Tools Que ele reconheceu O Daimon Tools como um programa que serve pra instalar ele Beleza? Você vai dar um duplo clique Aqui né Deixa eu virar aqui Opa Aqui ó É Espera um pouco Montando a imagem Deixa eu virar aqui ó Viu? Vai aparecer isso aqui no seu Daimon Tools Beleza? Vai vir em executar Cplp aqui Vai aparecer essa mensagem Tá aqui Tá falando pra você Comprar o jogo Mas só você dar um ok Que você não vai comprar nada não Beleza? É Aí você vai Vai aparecer essa tela Você dá um next Aqui em browse Você pode Escolher a pasta que você quer Caso você tenha uma pasta Específica aí Só que eu vou deixar Aqui que é melhor Na padrão Beleza? Dá um next Quando você escolher sua pasta Você deixa essas duas caixas marcadas Aqui a primeira é pra Criar um ícone na área de trabalho E a segunda é pra criar um ícone No menu iniciar aqui Beleza? Você dá um next E install Bom Vai começar a instalar aqui E quando tiver bem no finalzinho aí pra terminar de instalar Eu volto Beleza? Fui Bom galera Tá terminando aqui ó 5 ou 6 minutinhos aí no máximo Beleza? Ó Aqui já apareceu O ícone Isso aqui é a instalação no DirectX Só que eu Você vai precisar do DirectX Só que eu já instalei o DirectX muitas vezes Então vou dar um cancelar Você dá Não aceito o contrato Beleza? Aí você dá um finish O você ia clicar em aceito o contrato E avançar né? Que ia começar a instalar o seu DirectX Só que eu já tenho Eu já instalei ele muitas vezes Bom É Agora o que O seu jogo já tá aqui O que a gente vai fazer pra ele funcionar? A gente vai É Clicar Clicar com o botão direito no ícone dele Você vai vir em Abrir o local do arquivo Tá beleza? Aí vai te direcionar pra essa pasta O que você vai fazer? Você vai vir aqui no iniciar É Computador Você vai vir aqui ó Você não dá um duplo clique Porque senão ele vai instalar o jogo de novo Beleza? Você vai dar um clique assim O botão direito e abrir Vai ter essa pasta crack Você vai dar um duplo clique nela Vai copiar tudo isso aqui Deixa eu copiar Você pode dar um control C Beleza? Copiar e você vai colar nessa pasta aqui Aí você pode dar um control V Você vai marcar essa caixinha aqui Copiar e substituir Pronto galera O seu jogo já vai estar Vai, já vai estar Instalado E esse foi o vídeo Se você gostou Dá um joinha Se você não gostou Pode deixar seu dislike E comente porque você não gostou Pra mim melhorar no próximo tutorial Beleza? Bom É... A gente vai ficar por aqui Se gostou do canal Inscreva-se E até mais Fui!